Elas não oferecem risco à população e podem ser criadas no perímetro urbano. Com elas, não é preciso se preocupar de levar ferroadas e nem exigem equipamentos de proteção no seu manejo. Estamos falando das abelhas sem ferrão. Pouca gente sabe, mas em Marcelino Ramos existe um dos maiores criadores da região. Trata-se do servidor público Jander Chapuz. Ele recebeu a reportagem do portal de Marcelino para mostrar o seu meliponário, como é chamado uma coleção de colmeias. Jander montou uma estrutura nos fundos de sua casa, no centro da cidade, e hoje, depois de 30 anos na atividade, se tornou um especialista no assunto. No Rio Grande do Sul são 34 espécies de abelhas sem ferrão. Só ele possui atualmente 28 espécies distribuídas em 110 caixas. Chegou a ter perto de 200 caixas, mas ao longo desses anos distribuiu e fez trocas com outros criadores. No final do ano passado, em razão de agrotóxicos, perdeu 40 enxames. Apesar do mel desse tipo de abelha ter um alto valor comercial agregado, chegando o quilo a passar de 100 reais, no momento, o barcelinense se dedica mais ao aumento dos enxames com produção de própolis, pólen e também cera. Quem chega no seu meliponário tem a oportunidade de ver o desenvolvimento de uma colmeia, através de uma caixa didática muito interessante. Explica para nós, então, vamos abri-la aqui. É o seguinte, ela tem aberturas assim e a caixa interna é com acrílico, pode ser vidro, pode ser vários materiais, que daí você consegue observar o desenvolvimento da colmeia. Que maravilha, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Inclusive pode ser aberta a tampa e observar a colmeia por cima. Esse aqui é um mirimguaçu preto. O criador também vai cumprindo com seu papel junto ao meio ambiente. Além do aspecto de polinização das plantas, trabalho feito pelas abelhas, Jander faz sua parte. Ele usa material reciclado, na maioria das vezes, para fabricar as suas caixas, como esta marmita, que foi jogada fora e hoje serve de abrigo para um enxame. O Jander usa bastante material reciclado também, né? Que é fantástico, né? Tira do meio ambiente e está aqui. Olha só. Inclusive... Era uma marmita, né? Era uma marmita. Por dentro dessa marmita, ela é isopor. Então a abelha procura conforto térmico, que é o caso disso aqui. Até mesmo uma caixa térmica de água com criatividade foi transformada em uma colmeia. Uma térmica de água, né? Que foi reaproveitada. Olha só que maravilha. Já foi fez até a... É, elas já construíram... Agora essa abelha aqui é muito tímida. Ela está ali dentro, né? Só que não quer aparecer para nós aqui, não. No seu meliponário, com mais de 28 espécies, algumas são raras e estão até mesmo ameaçadas de extinção no Brasil. É o caso da mandaçaí, que tem um mel muito saboroso. Essa aqui, por exemplo, tem um abdômen preto e tem uma que tem um abdômen levemente marrom, com listras amarelas, né? Dá para perceber. Ok. Assim, produtora de mel, bastante mel, mel saborosíssimo, é fora de série. E a produção dela como é que é? A produção não é grande. É tipo assim, seis ou sete quilos de... Por ano? Por ano. Tudo exige conhecimento e técnica. A Guaraipa, por exemplo, que vive em margens de rios, precisa estar sempre num ambiente úmido. O criador marcelinense deu um jeito de proporcionar um ambiente adequado para ela. Jander, você tem uma espécie muito rara aqui que você queria, né? É a Guaraipa, é isso? Guaraipa. E é interessante que você... É, tem que manter a umidade. É uma abelha que vive só em margens de lago e de rio e ela precisa de muita umidade, então tem que manter... E você criou esse acesso de água, digamos assim? Vamos mostrar ela para nós aqui. Para manter a umidade dentro da roda e dentro da caixa. Olha que interessante. É uma abelha um pouco diferente, ela é um pouquinho menor que a mandaçaia, mas ela é peluda. Ela tem pelos no corpo. A veludada, né? É, isso aí. As caixas estão por todos os lados em sua propriedade. Existe até mesmo uma espécie que vive embaixo da terra. O Jander tem abelha por tudo. Inclusive tem uma espécie aqui, né, Jander, que é uma abelha de chão. É isso? Isso. Olha só isso aqui. O canudo está lá para o lado de fora da parede e vem aqui para dentro do porão da casa. Isso aqui é uma raridade mesmo, que é uma abelha que está quase em extinção aqui no Rio Grande do Sul. Elas são bem tímidas. Qual espécie é essa aqui? Essa aqui é a bieira. É uma abelha, ela é a única abelha metalizada, de comunitária. Ela é azul metálica a cor dela. Azul metálica. Olha só. Jander Chapuis herdou do falecido avô a paixão por abelhas e começou pelo tradicional alemãozinho, ou jatai, que todos conhecem, até chegar às 28 espécies. Meu falecido avô tinha umas caixas de abelha e eu acabei gostando da coisa e daí foi seguindo. Geralmente o pessoal mais antigo tinha abelhas, porque era muito comum na região, depois foi desmatando e foi diminuindo. Começou com uma variedade, com uma caixinha. Comecei com uma variedade. Geralmente o pessoal começa com uma alemãozinho, que já está aí, que é a abelha mais comum e é mais fácil de criar, produz bastante mel, um mel muito saboroso. Então foi chamando atenção e daí foi, como é que eu vou te explicar assim, mudando. Despertando o interesse. Isso. Foi mudando e daí de repente eu descobri que havia outras variedades, comecei a estudar a respeito do assunto. O secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Marcelino Ramos, Serginho Bial, afirmou ao portal de Marcelino que será encaminhado nos próximos dias um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que vai auxiliar e estimular os criadores de abelhas sem ferrão. Também deverá acontecer este ano o primeiro encontro desses criadores para troca de experiências. Então, diante disso, vimos a necessidade de levar um projeto até a Câmara de Vereadores para criar uma lei onde a gente possa auxiliar na produção e criação dessa espécie tão importante para o ecossistema. A gente também está pensando em fazer um encontro, o primeiro encontro, de criadores de abelhas sem ferrão em nosso município de Marcelino Ramos. E também incentivar mais criadores. Nós tendo essa lei aprovada na Câmara, será possível esses criadores trocar espécies entre si, transportar dentro do nosso município essas espécies. Já estamos encaminhando junto ao prefeito municipal um esboço do projeto. É muito importante, é preciso preservar essas espécies tão importantes para que nós damos continuidade à criação dessas abelhas. Porque sem abelha não há vida. A gente sabe que nós precisamos da abelha para produzir alimentos. Polinização. Esse é o segredo da história. Polinização. 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 Polinização.